Olá pessoal, eu sou João Vitora Taídes, tenho 16 anos. Estudo violão com Fabiano Chagas desde os 4 anos de idade. Pratico, portanto, violão clássico e popular há 12 anos, quase uma vida inteira. Orientado pelo Fabiano, participei por 4 anos seguidos do concurso nacional de violão Souza Lima, em São Paulo, ficando em terceiro lugar uma vez, em segundo lugar também uma vez e duas vezes em primeiro lugar. Dos 7 aos 15 anos também tive a aula de guitarra com o Fabiano. O que eu posso dizer é que a música, seja ela clássica, os choros, a música popular brasileira, o jazz e especialmente o treinamento com harmonização e improviso, ampliaram minha capacidade de percepção do mundo. A música, o som, o silêncio, a harmonia, as combinações infinitas a partir das escalas, a compreensão rítmica. Tudo isso que eu aprendi com o Fabiano marcou a minha vida. Aumentou minha capacidade de assimilação de maneira geral. Moldou o meu jeito de ser. O Fabiano, ele tem uma personalidade incansável para compor e aprender com os mestres que vieram antes dele. Tem uma facilidade incrível para ensinar e uma verdade que ele gosta de ensinar. Uma paixão pela qualidade musical. E por isso eu estou muito feliz por ele se tornar acessível a mais e mais pessoas como professor. Então, um brinde à boa música e aos bons mestres. Valeu, Fabiano!